O que é a nossa paixão? Só tem se forçar o que é a nossa paixão Você nunca vai entender O que é a nossa paixão? Não perdemos nada E troca, tá dentro do coração Pare tudo e venha ver A festa vai começar Com a banha da casueira Que não para de apoiar Te apoio a toda parte Te apoio a todo momento E por isso eu nunca vou te abandonar Você nunca vai entender O que é a nossa paixão? Não perdemos nada e troca, tá dentro do coração Pare tudo e venha ver A festa vai começar Com a banha da casueira Que não para de apoiar Te apoio a toda parte Te apoio a todo momento E por isso eu nunca vou te abandonar Você nunca vai entender O que é a nossa paixão? Não perdemos nada e troca, tá dentro do coração Pare tudo e venha ver Pare tudo e venha ver A festa vai começar Com a banha da casueira Que não para de apoiar Te apoio a toda parte Te apoio a todo momento E por isso eu nunca vou te abandonar Você nunca vai entender Você nunca vai entender O que é a nossa paixão? Não perdemos nada e troca, tá dentro do coração Pare tudo e venha ver A festa vai começar Com a banha da casueira Que não para de apoiar Te apoio a toda parte Te apoio a todo momento E por isso eu nunca vou te abandonar E por isso eu nunca vou te dar